Os acordes do refrão são Si menor com sétima Lá menor com sétima Ré maior com sétima e nona Dó maior com nona Ré com sétima com baixo em Fá sustenido E Sol maior Fica assim Eu vou tocar o ritmo do refrão bem devagar E na sequência explicar como que faz Eu vou dirigir esse ritmo em três partes Na primeira parte nós vamos começar tocando Uma vez para baixo com o polegar Na sequência tocamos mais uma para baixo Com os dedos indicador, médio e anelar E em seguida abafamos as cordas com a mão direita Dessa forma Toca E abafa Desapertamos o acorde com a mão esquerda E tocamos levemente para cima Com o polegar, com a parte de trás E uma para baixo com os dedos indicador, médio e anelar E uma para cima com a parte de trás do polegar A primeira parte fica o seguinte Na segunda parte nós apertamos o acorde E tocamos uma para cima com a parte de trás do polegar Desapertamos E tocamos uma para baixo com os dedos indicador, médio e anelar E uma para cima com a parte de trás do polegar Apertamos E tocamos mais uma para baixo com o polegar Agora a primeira e a segunda parte Na terceira parte nós vamos tocar mais uma vez para baixo Porém com os dedos indicador, médio e anelar E na sequência abafamos o som com a mão direita Dessa forma Toca E abafa Em seguida tocamos uma para cima Com a parte de trás do polegar E em seguida Tocamos uma para baixo Com os dedos indicador, médio e anelar E abafamos o som na sequência Toca E abafa E tocamos mais uma para cima com o acorde desapertado A terceira parte fica o seguinte Trocamos para o acorde de Am com sétima E tocamos a primeira parte do ritmo Passamos para o acorde de Dm com sétima e nona E tocamos o restante do ritmo A sequência fica o seguinte Quando chegarmos no acorde de Dm com nona Vamos dedilhar as cordas Lá Ré Sol E Si Em seguida Tocamos a corda Lá novamente Passamos para o acorde de Dm com sétima com baixa em Fá sustenido E dedilhamos as cordas Mi Ré Sol E Si Quando nós tocarmos a corda Si Vamos dar um pull off Ou seja, nós vamos puxar a corda E tocá-la solta Toca E puxa A sequência fica o seguinte Essas videoaulas são baseadas nas cifras que estão no site Qualquer dúvida que vocês tiverem é só acessar a cifra.com.tv Espero ter aprendido Valeu! Tchau Tchau